Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pra quem não me conhece, sou a Noemi Noronha e está começando mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui do Amigo Oculto que aconteceu com os jovens da minha igreja. Foi assim, a brincadeira era que desse algo de 20 reais pra cima. E como eu tinha pouco dinheiro, né, eu não tinha muito dinheiro, eu não queria participar não. Mas eu acabei entrando na brincadeira. E aí chegou um dia em que eu desinstalei o meu WhatsApp e instalei de novo. Só que eu não deu pra trazer as mensagens de volta, não sei como é que eu faço não. Aí eu não consegui trazer de volta as mensagens. Nossa, trazer de volta. Show. E aí eu perdi as mensagens do grupo que estava lá na data. Só que a tanta que é muito de boinha, né, tipo assim. O Amigo Oculto vai acontecer lá em dezembro do ano que vem, né, de 2017. A senhorita pensou desse jeito, só que não, a senhorita não pensou nada. Aí chegou num dia em que a priminha dela, né, que ela saiu no Amigo Oculto, manda mensagem dizendo, você já comprou o presente do Amigo Oculto? Aí eu peguei e falei, ainda não. E ela? O Amigo Oculto é hoje. O que? É hoje? Nem sabia disso. Desinformada. Eu fui numa lojinha onde eu pensei que ela vende umas brusinhas lá de 20 a 30 reais. Eu fui nessa lojinha, chegando nessa lojinha, tinha a brusinha que eu queria e eu comprei. E até coloquei um DVD com CD também pra entregar pra mim. E é claro, minha mãe vende esse DVD com CD e eu falei, eu vou comprar não, porque minha mãe dá desgraça. Eu fui lá na lojinha, né, o meu primo a desbial, porque eu não tinha como eu entregar, ela tava lá na minha cabeça. Ô, Noelia, deixa que eu entrego o presente pra você. Mal sabia ela que era ela mesmo. Mas eu peguei, eu vou levar ela pro Bel, porque eu não vou ter como eu entregar pra ela. Então eu levei. E eu falei, ô Bel, você entrega pra mim, viu? Aí eu falei, Deus abençoe, isso aí. Aí eu esqueci, nossa, eu esqueci de falar pra ele pegar o presente pra mim, né? Então eu voltei lá e eu falei, ô Bel, você traz o presente pra mim, você pega pra mim o meu presente? Obrigado, Deus abençoe, amém, amém. Isso aí, né? Quando chega de noite, adivinha quem me liga? Que era online me ligando? Pra que será? Vamos atender, né? Adivinha quem que era? Era a Keké agradecendo pelo presente e o meu priminho falando o quê? Que eu fui lá na loja levar o presente da Keké e que eu mandei ele guardar o meu presente, só que era o presente que tava com ele, né? Porque quem saiu comigo foi ele. So. E olha que a tia que não sabia de nada, né? Que lindo. Foi, foi o final da história. Então, pessoal, e o meu presente que eu ganhei, é claro que foi essa Kekedrosa linda, maravilhosa aqui. É por isso que eu tô estreando ele no ano novo, né? Apesar que nem ano novo... Essa linda, eu fiquei tão orgulhosa dele. Meu primo comprando uma coisa boa dessa pra prima, ó, Kekedrosa. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre a meta do canal, porque todo ano novo eu vou estar aqui falando pra vocês a meta de inscritos que eu estarei colocando uma meta. É claro que pode passar essa meta, né? Deus é abençoador. O ano passado eu coloquei a meta de 200 inscritos, porque eu tinha o quê? Uns 100 inscritos. E aí... Bateu o recorde. Foi a 500 inscritos. Eu quero aqui agradecer a Deus por tudo que ele fez na minha vida, por tudo que ele vai fazer. Pelo canal que Deus tem abençoado grandemente. Com os amigos que eu ganhei, né? No canal. Com os amigos que eu fiz. Embora todos são do Rio de Janeiro, né? Tem uns que... Que não é não. Acho que tem uns... Dois só que não é do Rio. Mas o resto são tudo do Rio, né? O povo do Rio de Janeiro ama fazer canal. O povo mineiro já é todos... Todos desanimados. Só que não. Ainda nem conheci os mineiros, ué. Ainda não conheci os amigos mineiros que fazem vídeo não. Mas eu conheço a maioria todo do Rio de Janeiro. E o povo do Rio de Janeiro é animado, hein? Agradeço a Deus pelo canal. Pelo recorde. Que... Claro que é recorde. Primeiro... Primeira meta. E eu quero propor uma meta aqui no canal pro ano que vem. A meta pro ano que vem é... 800 inscritos. Se Deus permitir, chegaremos com 800 inscritos em dezembro. Mas se Deus não permitir, estaremos com o número de inscritos que Deus permitir. E se Deus permitir que ultrapasse os 800, vai ultrapassar os 800. Porque está tudo no controle e nas mãos de Deus. É... Eu quero dizer que eu não quero ganhar apenas inscritos. Eu quero ganhar almas pra Jesus. Pessoas que venham ouvir a palavra. Ouvir algo do canal. E sentir a presença de Deus em seu coração. E que Deus venha falar cada vez mais com esse coração. Porque eu quero pessoas cheias de Deus aqui no canal. Pois o canal não é só meu. É meu. É seu. Todos nós somos uma família aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Já? Então é isso, pessoal. Os vídeos aqui no ano de 2017 com muitas novidades. É claro, na direção do Espírito Santo de Deus. Então é isso. Até a próxima. E eu quero pedir pra vocês... Eu acabei esquecendo isso. Eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like aí. Se vocês gostaram desse vídeo. Comente nos comentários. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito. Pra ver futuros vídeos a partir do cinema. Ai. É como é que... Ai, meu Deus. Eu vou esquecendo do negócio. Então é isso. Até o nosso próximo vídeo. Fui. Oi. Oi. Ai. Ai, meu Deus. Vamos voltar aqui. Pera, vai dar o que fazer pra me editar esse vídeo. Prozinha chique. Tchau, 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 tchau.